Muitas pessoas preferem descansar ou terem dias de lazer em um clube social. Em Barretes, este clube social ficou lotado. Várias famílias ficaram hospedadas em casas ou chalés. O acampamento também é uma forma de fazer algo diferente. Segundo o presidente do clube, os associados e visitantes têm várias opções. Para mim e para você também que estamos aqui acompanhando o nosso dia a dia, é muito gratificante. Você vê um clube repleto de associados, a pessoa vindo com a sua família e viveu o dia a dia do clube Rio das Peras. As crianças se divertem bastante. A Jéssica veio com a família para comemorar o seu aniversário e aproveitou para ficar mais dias. Todo ano a gente fica aqui. O ano passado a Campo de Barraca é muito bom e esse ano eu vim para comemorar o meu aniversário. Você veio para comemorar esse ano no chalé? Isso, daí reuniu toda a família para comemorar o meu e da minha cunhada. Já o senhor Arivaldo contou que sempre fica com a família hospedado no clube. A gente traz bastante segurança para a gente, entendeu? Como a amizade da gente aqui, os meus primos, todo ano nós ficamos aqui no Carnaval em Barreça e como nós, todo ano nós ficamos aqui no Rio das Pedras. Nós não costumamos ir para outro lugar.